Pessoal, não aguentei de gravar de novo essa técnica aqui. Fizemos aqui no 6R, deu esse stopzinho e aumentamos para o 10R. Para o 10R ficou mais limpo, ficou mais limpo. Fizemos aqui de novo, de novo, a entrada, virada de boxe. Para quem não sabe, galera, o robô está sendo programado dessa maneira. Dessa maneira é a programação do robô, ele vai fazer virada de boxe. Tem os stopzinhos, gravei de novo, mais uma aula refinando a técnica. Fiz no 6R, a outra aula foi no 8R, foi 14 entradas, 5 stopzinhos, o maior foi de 80 pontos. E o maior está sendo essa aqui agora, a maior operação vencedora. 600, deixa eu voltar aqui, é essa agora. A saída é exatamente aqui. Onde eu vou sair? Você vai sair quando ele der uma virada. Então você carrega, aqui não é a virada? Um exemplo, aqui, quando ele bate aqui, não é a nova virada? Então você vai carregando sempre dois boxes. Deixa dois boxes um pouquinho, de diferença. Então se ele está lá agora, você vai deixar 100 pontos na mesa, né galera? Infelizmente é isso, para você que quer surfar. Está lá, vamos ver se ele vira. Beleza, mais uma aula, viu galera? Assisti, foi duas aulas hoje, porque realmente está gostoso. Vamos ver se ele vem mais um. Já está querendo virar, já era hora de saída. Aqui já era entrada de compra, mas como ele está com o impulso para baixo, eu vou entrar de novo, para baixo, a favor da tendência. Nem peguei essa contra. Se ele virar contra aqui, para cima mesmo, não tem para onde fugir. A gente testou com o trailer stop aqui, estava tirando demais a gente. Aí você não tem chance de ficar surfando. Tem chance de ficar surfando. Se você quer surfar, tem chance de você ficar surfando. Se você quer surfar, e aí tem que esperar ele se afastar um pouquinho, para você ir voltando ali, carregando, carregando. Lógico, tem esse cara aqui, de longe eu já estou vendo esse cara aqui. Lógico, vai voltar nele, certeza. Esse cara aqui, está vendo? E ele virando, eu já quero pegar para cima. Vamos ver. Esse cara aqui, está vendo? Ó, a técnica que eu passei para vocês agora, com o contrato, galera. Sem fazer preço médio, sem fazer loucura. Outro vídeo já, viu? É outro vídeo. Quem quiser assistir, está tarde, né? Que horas é agora? Meia-noite, galera. Meia-noite, desculpa aí. Ó, virou, virou não. Está quase virando. Vou pegar aqui, como se ele tivesse virado. Beleza, vamos ver até onde ele vai. Aí você vem salvando. 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 Se ele subir mais mil pontos, a gente vai pegando. Salvando. Na mão, no dedo. Ó, deu 100 pontos. Salvando, box a box. Aí ele virou, você pega de novo. Virou, você pega de novo. Beleza? Trader, que Deus abençoe o nome de Jesus. Vamos treinar, treinar. Nada melhor do que o treinamento para levar a gente adiante. Ó, 300 reais, 1.500 pontos. Fazendo scalp, sem desespero. Já virou de novo. Pegar de novo. A virada era aqui, você lembra, né? Aí ele virou, pega de novo. Virou, pega de novo. Aí stop, stop, stop. Aí, buá, tá aquela andada. Beleza? Bora pra cima, trailer. Beleza. Beleza. Beleza?